E estamos de volta com o nosso programa da comunidade para o que você está fazendo que eu quero conversar com você que está aí do outro lado. Venha para a mega liquidação do show dos calçados. Antes de eu falar da liquidação e dos preços, eu quero um close, por favor, Carlinhos, no meu sapato lindo que eu estou usando hoje do show dos calçados. Um nude, meio transparente, assim, a coisa mais legal do mundo. Olha só isso. Presta atenção nessa lateral. Olha, olha, lá no show dos calçados. E sabe o que é mais legal do show dos calçados? Neste Natal, o show dos calçados sai na frente e começa liquidando com 20, 30, 40 e 50% de desconto em todas as lojas. E descontos especiais dos cartões nunca vistos em Manaus em liquidação antes do Natal. Presta atenção nisso. Sapato social de 100 reais por 50 reais. Bota masculina de 180 por 108 reais. Sapatilha masculina de 60 por 48 reais. Sandálias Cromics de 100 por 70 reais. E você não precisa ficar pesquisando por aí, não. Presta atenção. Para para ir na mega liquidação natalina do show dos calçados. Natal com produtos de qualidade pelo menor preço do Brasil. É aqui. Até 50% de desconto em tudo. Gente, você vai dormir no ponto? É o momento de comprar aquele presentão de Natal aqui que você está precisando o ano inteiro. Visita as lojas no São José, em frente ao Shopping Grande Circular, no Centro, na Rua Marechal Deodoro, Eduardo Ribeiro e Rua da Instalação, no DB da Ponta Negra e na Feira do Mutirão. Show dos calçados. Quem tem preço, tem tudo. Eita, que vai ter muita gente que vai ganhar sapato nesse Natal. Olha, saiu a lista de aprovados para as escolas integrais do Estado. E começam hoje as inscrições para as escolas do município. Quem traz os detalhes é o Juliano Couto. É o Bruno Fonseca? Bruno Fonseca traz os detalhes. Roda pra mim. Olá, Márcia. É isso mesmo. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino divulgou, na manhã dessa quarta-feira, a lista dos selecionados no processo seletivo para as escolas estaduais de tempo integral, que oferta 2.401 vagas para os ensinos fundamental e médio nas escolas de tempo integral da capital e de Parintins. A lista com os nomes dos selecionados está no site e no mural das escolas participantes. E olha só, começa nesta quinta-feira o prazo para inscrições no processo seletivo das escolas municipais de educação integral. Ao todo, a Prefeitura de Manaus disponibilizou 336 vagas para alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Os candidatos devem ser inscritos na unidade de ensino onde querem a vaga. Os documentos originais e cópias devem ser apresentados. A lista completa também está no edital. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 21 de dezembro nas escolas participantes e no site da CEMED. Após o resultado, os responsáveis pelos alunos terão os dias 26 e 27 de dezembro para efetuar a matrícula do estudante. Viu, Márcia? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca, que traz informações imprescindíveis para você, que quer colocar o seu filho na escola pública no regime integral. Quem dera se toda criança pudesse cumprir o seu regime integral, porque fica na escola fazendo atividade e ocupando tempo com coisa útil. 12 horas e 9 minutos. Isso, claro, para quem não tem tempo de ficar com os filhos educando os filhos em casa. Porque eu tenho amigos que educam os filhos em casa e fazem um ótimo trabalho. Os deputados eleitos e reeleitos se preparam para a diplomação que acontece na próxima segunda-feira, dia 17 de dezembro. Alguns documentos ainda precisam ser entregues, viu, por eles. E o prazo termina sexta-feira. Bora, gente, o pior já passou. Vamos entregar essa documentação. O Juliano traz as informações para a gente. Roda. Alessandra Campelo, do MDB, comemora a chegada de mais deputadas à Casa Legislativa. No próximo ano, o número de mulheres será três vezes maior. Então nós seremos quatro deputadas estaduais e eu acho que isso é uma conquista para que as bandeiras de luta das mulheres sejam mais valorizadas no próximo mandato. O julgamento das contas da campanha já foi feito pelo TRE. Mesmo os que tiveram contas reprovadas, ainda podem ser diplomados. Inclusive, Saulo Viana, preso provisoriamente pela Polícia Federal, acusado de crime eleitoral e liberado nesta quarta-feira. Como as contas dele foram analisadas, Saulo será diplomado e seguirá respondendo ao inquérito judicial. O pré-requisito para a diplomação é haver o julgamento das contas. Uma vez que os diplomáveis, ou seja, os eleitos e suplentes, entregaram suas contas, elas foram analisadas e passaram pelo crivo do Ministério Público, estão aptos a serem julgados. Termina nesta sexta-feira o prazo para que todos os eleitos do sexo masculino possam apresentar documentação de quitação com o serviço militar. Essa obrigação é exclusiva de quem tem até 45 anos. 13 novos deputados assumem em 2019. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para você. É aquela história, né? A pessoa tem que fazer, buscar ali esse trabalho com a política, fazer seus projetos, fazer seus planos. Dia 17 agora vai ter a diplomação de todo mundo, eles devem assumir os seus cargos com missões duras, missões árduas. Então a gente precisa acompanhar tudo isso e ver de forma muito positiva toda essa mudança que teve. Toda a ALEAN, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, teve uma mudança de 50% dos eleitos no poder legislativo. Tivemos aí resultados completamente diferentes no país inteiro, já em resposta a todo esse trauma que os eleitores vêm passando e que passaram em 2018 e 2017. Então a gente espera, francamente, que todos eles atuem de forma positiva, que eles trabalhem todas essas necessidades e que o Estado, que é um Estado tão sugêneres como o nosso, um Estado com tantas peculiaridades, com os municípios tão difíceis de se acessar, com tantas dificuldades no nosso interior, realmente consigam ter melhorias em 2019. A gente espera que tudo isso melhore, que o Estado melhore com relação à educação, que o Estado melhore com relação à saúde, que o Estado melhore com relação à segurança pública. Essas são as nossas maiores torcidas. 12 horas e 12 minutos e a gente vai ver agora como é que está um atleta, um atleta de tiro. A gente vai ver agora como é que está o desenvolvimento dele. Roda pra mim! Mário Barbosa Neto, atleta da modalidade tiro prático. Amazonense, universitário no ramo de engenharia, mas a paixão do garoto é ter alvo, concentração, mira e tiro certo. Começou a treinar com arma de ar comprimido. Aos 12 teve permissão judicial e começou a participar de campeonatos. Um dos meus sonhos é virar um atleta que vive só do tiro, um atleta profissional. Hoje eu faço faculdade, mas o tiro sempre me ajudou em várias questões, por exemplo, foco, concentração, serenidade. Então o tiro nunca veio a me atrapalhar, sempre veio a somar na minha vida. O maior incentivador do Mário Neto foi o próprio pai, que também é um apaixonado pelo tiro prático. E olha que hoje o jovem tem 18 anos e já é campeão brasileiro. E ele começou bem cedo, com apenas 10. Eu comecei a ver que ele começou a se interessar e vir para o clube comigo e acabou despertando essa paixão nele. E a gente começou a verificar a segurança do esporte, outros pais vindo, trazendo filhos para brincar, uma brincadeira extremamente saudável. O jovem treina no clube de tiro na rodovia M010, que liga Manaus a Itacoatiara. No Amazonas existem pelo menos 50 atletas de tiro prático. Ele acredita que a modalidade precisa de mais incentivo. É muito difícil conseguir patrocínios, apoios, justamente por se tratar de arma de fogo, né? Então ainda tem muito preconceito. É uma das nossas lutas diárias aí, conseguir passagem, conseguir algum incentivozinho para participar dos campeonatos. Apesar do pouco investimento, as vitórias são muitas. Ele é tricampeão brasileiro na divisão estandarte categoria júnior, bicampeão brasileiro na categoria light, campeão pan-americano júnior e terceiro colocado no campeonato mundial realizado na França no ano passado. Garoto de sucesso. E ele mira em conquistas ainda maiores. Gente, esporte é esporte, tem que ser respeitado. O que não dá é para a pessoa ficar julgando porque é um esporte que envolve arma de fogo e avaliar o caso desse atleta em especial, que é um caso que a gente vê na rua com violência com arma de fogo. Assim como o carro, arma de fogo, pode trazer coisas boas também. O carro traz coisas boas, mas o carro também pode matar. Então a gente vê uma pessoa que está empenhada no papel de demonstrar que o uso de arma de fogo, ela pode ser um esporte, sim. A gente está vendo a representação disso, a gente está vendo o resultado disso aqui. Inclusive o atleta é medalhista, ele tem medalhas ali para poder comprovar. Então é mais um esporte que tem que ser, sim, valorizado como todos os outros que a gente tem aqui no nosso estado. Então a gente precisa valorizar esse trabalho, valorizar essas pessoas que se dedicam, que têm disciplina e que lutam para poder ver um esporte difundido e respeitado. 12 horas e 15 minutos. Cadê o nosso WhatsApp? Está funcionando, diretor? Bora botar o WhatsApp aí? Bora botar as fotos? Ficou chateadinho porque eu falei que estava funcionando. Está funcionando? Coloca aí a foto então. Coloca a foto que ele está mandando o recado para a gente. Calma, Maria do Bairro. Olha, garoto, eu estava sumido. Aparecei a assistir agora, Ricardo. Um beijo para a família que está acompanhando aí a gente ao vivo aqui pela TV em Tempo. Oh, coisa bonita essa. Nessa época a gente não precisava se preocupar com conta. Podia comer à vontade. Esse cachorrinho, gente. Vai, cachorrinho. Família toda reunida. O que é aquilo? Aquele troféu. E aquele troféu de quê, gente? Pede para ele dizer para a gente o que é aquele troféu. Toda a família reunida. Coisa mais linda desse mundo. Não se preocupa com conta, não. Pode deixar que a mamãe pague as suas contas, tá? Pessoal no boliche, é? Quem é esse casal aí no boliche? Sei lá onde é que é. Um beijo para o casal. Opa, está com cara de batizado. Está com cara de batizado essa foto. Um beijo para o nenénão, para o nenenzão lindo. E essa aí de bailarina, Ivan Nascimento. Só me lembro de Marina, quando está também no balé. Coisa mais linda desse mundo. O pessoal liga. Essa aí não estava muito afim de fazer essa foto, não. Né? Essa aí não estava muito afim de fazer a foto, mas está aí fazendo a foto. Esse é marrento. Olha para a câmera. Não estou muito afim, não, de bater foto, não. Porque eu estou chateado. Lá na Ponta Negra, olha. E essa aí, fazendo aquela selfie no espelho. Né? Fazendo a selfie no espelho. Parece a Vanessa? Magrinho, igual a Vanessa, né? Aquele ali está ali, ó. Fazendo. Esse aí tem cara de que toca o terror dentro de casa. Não quer saber de obedecer, não. A outra está ali. Essa aí também tem cara de sapeca, viu? Essa tem cara de sapeca. Esse povo estava o quê? No churrasco? O que eles estavam fazendo? Estavam no churrasco, esse povo aí? Parece um churrasco. Nem convida a gente, né? Faz um churrasco e nem convida a gente. Olha esses dois na festa da igreja. Festa da igreja, Ivan Nascimento. Isso aqui é a festa da igreja. Todos eles mandaram foto. Olha o piquenique, né? Ponta negra, tá? Isso aqui tem cara de ponta negra. Fizeram aquela sessão de fotos. Olha a família toda com os mesmos óculos, né? Estou sabendo que é óculos de aplicativo. Vem cá, irmão. Me dá um abraço. Me dá um beijo, irmão. Não está nem aí, ó. Não quer nem papo. Não quer nem papo. Coisa mais linda desse mundo. A gente vai para o intervalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente volta. Um beijo para a coreana lá do São Sebastião. É isso? Não me põe enrascada. Coreana lá do São Sebastião. Não me põe enrascada, Cris. Um beijo para a coreana do São Sebastião. Isso daí, ó. O que você está vendo nas imagens. A ronessa. Maga, coitada. Só titela. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Gracias.